Vamos, então, fazer a apresentação de Tereza Stalin, a nossa palestrante hoje. Tereza Stalin, atualmente cursando bacharelado em Ciência Política na Universidade de Brasília. Tereza Stalin, tecnólogo em Marketing do Unicef 2023 presencial, estagiária de Social Media Anacan Studios, Rotary Clube Action 2018-2019, o tema é o impacto do IEP na vida após cinco anos. Eu vou falar sobre o impacto do intercâmbio depois de cinco anos na minha vida, o intercâmbio do Rotary. Eu pensei em começar me apresentando um pouquinho, porque eu sei que muita gente não me conhece. Meu nome é Tereza, eu tenho 22 anos, eu sou, como o Bento falou, eu sou estudante universitário, eu faço Ciência Política na UNB, eu faço Marketing no seu também, mas majoritariamente eu faço Ciência Política na UNB. Eu moro em Brasília há alguns anos, eu sou filha do Mário e da Silvia, que estão aí na reunião, também são professores da UNB. Eu tenho uma irmã e três cachorrinhos, e eles moram em Formosa, em Goiás, e eu moro aqui em Brasília, me mudei para fazer faculdade logo após o intercâmbio, inclusive. E em 2018 eu participei do programa de intercâmbio do Rotary, eu morei um ano na Dinamática. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre como isso me afetou, como foi essa experiência para mim, e como isso me tornou basicamente a pessoa que eu sou hoje. Bom, para começar a falar um pouquinho sobre o programa de intercâmbio do Rotary, que é um programa muito famoso, é uma experiência incrível, que a ideia é te proporcionar conhecer novas culturas, novos idiomas, e a ideia é que você se torne realmente um cidadão do mundo, é promover uma conexão, ampliar a visão de mundo dos jovens, porque os jovens são o futuro, e ampliar todas as possibilidades, e mostrar todas as possibilidades que você tem, e promover um crescimento pessoal absurdo. Então eu já conhecia, quando eu me inscrevia, eu já conhecia o programa, eu já tinha noção de tudo que podia me proporcionar, graças a uma amiga muito especial, que me incentivou a participar, e eu queria aproveitar o que eu estou falando aqui para agradecer a ela por ter me ajudado, a ter me incentivado a isso, porque realmente é uma experiência que você descobre basicamente tudo o que o mundo tem para oferecer, sabe, a gente cresce, amadurece, descobre quem a gente é, basicamente, e por isso eu vou falar mais em detalhes como o intercâmbio do Rotary mudou a minha vida. Eu fui para a Dinamática com 17 anos, eu tinha acabado de terminar o ensino médio, eu não sabia o que fazer da vida, eu não sabia o que eu queria, eu não sabia nada. Eu sempre tive muita vontade de viajar, de, sei lá, de conhecer o mundo, mas eu imaginava que eu faria isso quando eu fosse adulta, casada, sei lá, ou que eu me mudaria para trabalhar, alguma coisa assim, quando eu estivesse mais pronta. E eu não estava pronta quando eu fui para a Dinamática, eu não estava pronta, eu era tímida, eu era introvertida, eu não conseguia resolver meus problemas por conta própria, eu não conseguia me virar sozinha, não gostava, e, de repente, eu me vi na casa de três famílias diferentes, três pessoas, três famílias inteiras que eu nunca tinha visto, que, enfim, um país em que eu não conhecia por um ano inteiro, e o meu dia a dia, basicamente, consistia em tudo que mais me assustava naquele momento. Então, não estar em casa, não saber o caminho para a escola, não saber como chegar nos lugares, com pessoas que eu não conhecia, num país que eu não conhecia, falando uma língua que eu não conhecia. Então, eu vou falar um pouquinho de como foi esse processo e quais foram os meus maiores desafios, assim, e como foi a minha adaptação, porque eu acho que isso é uma parte importante. E, basicamente, foi assim. Essas são algumas fotos da minha primeira família, não são exatamente da minha primeira família, mas, para contextualizar, a minha primeira família era um pai, uma mãe e dois irmãos, os dois moravam fora já, eram bem grandes. Então, eu demorei a me adaptar, eu não estava preparada, eu acho, eu ouvia todo mundo falando de, ah, que você vai ser irmã dos seus host brothers e não sei o quê, e eu nem conhecia os meus host brothers, e meus host dads eram de mais idade e moravam, assim, basicamente sozinhos. Então, eu não entendia os hábitos deles, eu não entendia as formas deles se expressarem, e era tudo muito diferente. E eu fiquei bem preocupada quando eu cheguei, eu não entendia nem os hábitos, assim, de limpeza da casa deles. Aqui a gente limpa a casa de um jeito, lá eles limpam a casa de outro. Mas eu acabei pegando jeito. Ao longo do ano que eu fiquei lá, eu voltei várias vezes para visitar eles. Eu me apeguei muito aos meus host dads, ao meu cachorro, esse é o Messi, nessa primeira foto. E até, assim, ao caminho que eu fazia para voltar para casa. Essa segunda foto é a esquina da minha casa, no outono. E são, assim, são momentos que eu sinto muita falta, são momentos que foram muito especiais e que hoje eu gostaria de ter aproveitado 100% desde o começo, sabe? Na segunda família, foi mais ou menos... Ah, essa foto é a terceira já. Mas na segunda família foi mais ou menos ao contrário. Eu já tinha me acostumado, cheguei mais pronta para me encaixar. Eles tinham quatro filhos, todos novinhos. Então, eu imaginei, tipo, que eu ia me adaptar muito fácil. Era um bairro mais perto da cidade, eles queriam que eu fosse de bicicleta para a escola. E eu acabei descobrindo que a gente era muito diferente, que quatro crianças, para quem nunca tinha tido... Minha irmã é quatro anos mais nova que eu só, então nunca convivi com criança. Então, quatro crianças foi um pouquinho demais para mim. Não conseguia chegar até a escola de bicicleta, era muito longe, muito cansativo. Eu tinha que ir de ônibus. E, enfim, nossas culturas eram completamente diferentes. Nossas formas de ver autoridade, nossa relação dentro da casa, assim, de permissão, de proibições. Era tudo muito diferente. Nossa ideia de respeito, de privacidade. E acabou se tornando um momento difícil para mim. Eu acabei começando a ficar triste, sentindo falta da minha família, da minha família anterior também. Comecei a desejar que eu não tivesse trocado, talvez. Sentia falta dos meus amigos aqui no Brasil. E, nesse período, é importante, eu acho, falar que eu estava perdendo, entre aspas, a fase do cursinho e do vestibular aqui no Brasil. Todos os meus amigos estavam estudando, vivendo uma coisa que a gente é ensinado a querer e a esperar desde novinha, né? Então, eu estava... eu me sentia distante dos meus amigos e eu estava muito preocupada com o meu próprio futuro. Eu comecei a duvidar do que eu estava fazendo ali. E eu também não tinha perspectiva de mudar de casa. Eu só teria duas famílias o ano inteiro, sendo que o normal, entre aspas, é ter três. Mas, por uma especificidade do clube que me recebeu lá, eu teria só duas. E eu imaginei que seria tudo tranquilo, até perceber que eu não estava muito feliz na segunda. E eu não sei se eu teria aguentado ficar até o final sem ter uma terceira família. Mas, como tudo tem um lado bom, nessa época eu me aproximei muito, muito, muito de pessoas que até hoje são, tipo, muito importantes pra mim. Mas que me ajudaram muito a passar por esse momento. Além dos meus amigos brasileiros que estavam lá fazendo intercâmbio comigo, que me incentivaram a ficar e a esquecer e ficar tranquila e não me preocupar. Eu tinha duas amigas estrangeiras, a Gabi e a Tess. Uma americana e uma australiana. E elas ficaram muito do meu lado o tempo todo, assim, tipo, dentro do meu quarto, sabe? Me ajudando a fazer o que eu tinha que fazer. E elas não só me incentivaram a ficar, mas elas me incentivaram a resolver o meu problema. E foi uma das primeiras vezes na minha vida que eu aprendi a ir atrás de resolver o meu próprio problema. De ir atrás de alguém que pudesse me ajudar, explicar a situação, tomar o controle mesmo da minha situação e resolver, ao invés de ficar ali aceitando alguma coisa que não estava me deixando muito feliz. Depois de um tempo, acabou que eu mudei mesmo de família. Mais uma vez o Rotary me ouviu, me ajudou, intercedeu ali por mim. E acabou que uma experiência que era muito boa e estava começando a virar uma experiência ruim e acabou se transformando numa experiência ótima. A minha terceira família era incrível, incrível, incrível. Eu tive muito pouco tempo com eles, porque lá, no segundo ano, a gente tem uma viagem com a turma e o Eurotour, que é a viagem do intercâmbio mesmo, coincidiram de cair bem nesses meses em que eu estava com eles. Mas eles eram tão bons, tão acolhedores, me trataram tão bem, fizeram tudo tão diferente, que em pouco tempo eu tinha certeza que eu estava no meu lugar preferido no mundo. Minha casa preferida, minha janela preferida, meu campo de flores preferido, era do lado da minha casa. No final da rua ainda tinha um McDonald's, era assim, tudo que eu queria na minha vida. Essa é a primeira foto, é uma foto da minha janela, eu passava horas nessa janela, no frio, no calor, olhando pra tudo. E esse aí era o campo que eu passava pra chegar da parada de ônibus até a minha casa. E a primavera foi muito simbólica pra mim, porque justamente quando começou a primavera, foi quando eu me mudei pra essa casa. Então, o sol voltou e o frio acabou e as flores começaram a nascer e eu estava me sentindo muito melhor e eu estava muito feliz e realizada. Então, eu realmente comecei a apreciar, tipo, tudo ao meu redor, assim. E aí, por fim, teve, nesse mesmo período, né, teve o Ouro Tudo, que foi a última grande experiência antes de eu vir embora. Foram 18 países, foram 7 países, se não me engano, em 18 dias. Eu passei 18 dias num ônibus com, acho que uns 30 amigos. A gente dormia em hostel, a gente passava o dia caminhando, andava 20 quilômetros por dia, 30 quilômetros. A gente conheceu várias cidades, conhecemos várias coisas. E eram as pessoas que, naquele momento ali, as pessoas que eu mais gostava no mundo, as pessoas que mais importavam pra mim. Então, eu estava extremamente realizada. Eu conheci países, tipo, que eu jamais imaginaria ir por conta própria, mesmo gostando de viajar, mesmo achando que eu queria fazer aquilo. Lugares que eu nunca pensaria em ir, fui pra República Tcheca, a gente foi pra Áustria, muita coisa mesmo. E eu aprendi a me virar, aprendi a sobreviver em um lugar em que eu não conhecia, a conhecer os lugares a fundo. Fiz tudo que eu tinha medo, basicamente. E, no fim, a minha experiência no intercâmbio inteiro foi exatamente isso, foi fazer tudo que eu não sabia fazer. Eu não sabia falar dinamarquesa, eu não sabia, sei lá, cuidar do meu próprio dinheiro, eu não sabia socializar com estranhos, eu não era bom em fazer amigo. Eu não sabia pegar ônibus, eu não sabia pegar metrô, eu não sabia o que eu queria da vida e eu não sabia nada sobre a dinamarca. E, no fim, eu aprendi tudo. Hoje, eu sinto falta de andar de metrô, eu sinto falta de explorar um pedacinho do mundo a cada dia. E eu sinto falta de falar uma língua tão esquisita e tão diferente que, hoje em dia, é uma língua que está no meu coração. É uma língua que eu sinto falta. E, por isso, eu posso dizer, com certeza, que a minha vida é completamente diferente hoje, depois do intercâmbio. E, por isso, eu trouxe alguns pontinhos especiais que eu sinto que foram graças ao intercâmbio. E como isso tem me afetado nos últimos anos. Bom, primeiro, eu acho que falar de amizade é meio óbvio, mas é uma das coisas de tudo que o intercâmbio me trouxe, que eu mais valorizo. Eu tenho amigos no mundo inteiro e eu sei que são amigos para o resto da minha vida. Eu já, inclusive, revi vários deles desde que eu voltei. Mas eu acredito que o intercâmbio, ele cria uma conexão entre a gente muito forte. Uma conexão que você não tem com mais ninguém. Então, nossos laços são muito fortes. E as coisas que a gente passou juntos são para o resto da vida. A gente nunca mais vai viver aquilo com aquelas pessoas, tendo aquela idade. É uma coisa que nunca vai se repetir. Então, tudo que eu vivi com essas pessoas, para mim, é muito especial. E, por isso, essas pessoas são muito especiais. Sem contar que fazer todas essas amizades e estar ali inserida em outras pessoas que estavam na mesma situação que eu. Isso me deixa mais confiante, menos tímida, mais expansiva. Eu aprendi a me comunicar melhor, a me comportar melhor, a me expressar melhor. E mais confiante. E aí tem a questão da língua também. Eu já falava inglês quando eu fui. Mas, por um ano inteiro, o inglês se tornou, literalmente, a minha primeira língua. Era a minha língua oficial. Eu falava desde a hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Exceto quando eu falava com os intercambistas brasileiros. Mas, ao redor de mim, a maioria era americano ou de outros países da América do Sul. Então, a gente acabava falando inglês. Mas, eu desenvolvi o máximo que eu podia. Uma habilidade que era essencial. Aprendi um pouco de dinamarquês. Tipo assim, eu diria que eu sei uns 50% de dinamarquês. Eu consigo me virar. É uma língua muito difícil. Eu confesso, eu tenho facilidade com a língua. Mas, é uma língua complicada. É uma língua muito diferente. Mas, o inglês me ajudou muito nesse sentido. Porque é uma língua muito diferente do português. Mas, é uma língua muito parecida com o inglês. Então, eu aprendi novas expressões. Aprendi novos ditados. Aprendi coisas que eu falo até hoje. Eles têm um ditado. Não é um ditado, mas é uma expressão que é tipo... Talk for Mel. Que significa, tipo, obrigada pela refeição. E a gente não... A gente tem o hábito. Mas, a gente não tem essa coisa de agradecer por coisas específicas. Todos os dias, assim. E, hoje em dia, todos os dias que eu termino de comer. Ou de alguém me serve uma refeição. Eu como na casa de alguém. Ou alguma coisa assim. Eu tenho um ímpeto gigante de falar, tipo... Talk for Mel. E eu tenho que me lembrar que são culturas diferentes. E, enfim. Tudo isso influenciou muito, tipo, quem eu sou hoje. Meu futuro. E, como eu vejo as coisas, realmente. Essa questão de agradecer, principalmente. Mas, a questão da língua influenciou no meu futuro. Eu trabalhei com tradução por um tempo. E, hoje em dia, eu sou redatora. E eu ainda... E, obviamente, isso não tem a ver com inglês. Nem com dinamaquesa. Mas, me fez perceber que, realmente, era ali que estava a minha... A minha facilidade. Eu não sou boa em matemática. Eu não sou boa em química. Mas, eu sou muito boa com línguas. Eu sou muito boa em aprender. Eu sou boa com isso. E, eu ainda penso em inglês. E, eu ainda penso em dinamaquesa, às vezes. Como eu falei. A questão do Talk for Mel. E, é isso. E, tá. Mais um pouquinho. Acho que tem a questão da independência. Que acho que vale a pena ser falada. Foi, definitivamente, o intercâmbio que me ensinou a fazer determinadas coisas. Mas, não só fazer essas coisas. O intercâmbio me fez entender que eu tinha capacidade para fazer aquelas coisas. Seja resolver meus problemas sozinha. Viajar sozinha. Ou pegar um ônibus sozinha. Não que eu precise. Porque eu sempre estava cercada de gente querida lá. Mas, eu aprendi que eu conseguia fazer tudo isso. E, eu não tinha essa confiança antes. Eu tinha muito paciente. Medo. Insegurança. Eu era muito nova também, né. Então, foi o intercâmbio que me deu essa autoconfiança que eu precisava. E, que me fez entender que eu conseguiria resolver situações ruins. Sair de situações ruins por conta própria. Mas, também, pedindo ajuda. Me ensinou a pedir ajuda. E, enfim. Resolver meus problemas. Tem a questão da autoestima também. Eu acho que as amizades. E a convivência. E tudo que eu passei. Me fez entender que eu era digna de ser gostada. Não só por mim mesma. De eu gostar de mim mesma. Porque eu tinha alguns problemas de autoestima. Mas, pelos outros. Eu entendi que eu poderia, sim, ser querida. Ser agradável com pessoas que eu não conhecia. Que as pessoas poderiam me achar uma pessoa agradável. Eu poderia ser uma pessoa de quem as pessoas sentem falta. Alguém que as pessoas querem por perto. Eu aprendi a fazer amigos. A conversar com as pessoas. Enfim. Ser alguém que os outros gostavam. Mas, também, alguém que eu gostasse. Eu aprendi a gostar muito mais de mim. E isso mudou muito a minha vida. Crescimento pessoal. O intercâmbio, obviamente, me colocou em situações incríveis. Mas, como eu citei a situação da minha segunda host family, por exemplo. Também passei por situações completamente fora da minha zona de conforto. Então, isso é uma coisa que é inevitável. Você pode... Como eu falei. Eu achava que eu queria viajar. Que meu sonho era viajar. E que eu estava pronta. E não sei o que. E aí, de repente, eu era a pessoa que queria voltar pra casa. Que não estava gostando. Que não estava feliz. Sendo que isso era tudo que eu tinha falado pros meus pais há meses que eu queria. Então, eu estava completamente fora da minha zona de conforto. Do que eu imaginava que era a minha zona de conforto. Mas, como tudo que é ruim tem um lado bom. Foi exatamente isso que me fez crescer, sabe? Eu acho que eu teria continuado adolescente mais tempo. Se eu não tivesse sido confrontada com tudo isso que eu achava difícil. Especialmente essa questão de me impor. De resolver meus próprios problemas. Eu acho que foi inevitável. Ou eu resolveria aquilo ali. E, obviamente, eu tive ajuda. Mas pedir ajuda também era muito difícil pra mim. E ou eu resolveria aquilo ali. Ou eu ia perder a melhor experiência da minha vida. Eu ia ter que diminuir e, enfim, tirar da minha própria felicidade alguns momentos que eu poderia simplesmente, sei lá, crescer e viver eles, sabe? Enfim, metas. Por último, essa questão de metas. Eu acho que o intercâmbio transformou muito a minha visão de mundo. Os meus objetivos pessoais e profissionais. Meus objetivos de vida. Hoje, eu entendo o quão cheio de possibilidades o mundo é. E eu, todo dia, todos os dias em que eu penso no meu futuro e no que eu quero pro meu futuro. Eu sonho em absorver tudo que eu puder enquanto eu puder. Eu gosto de colecionar experiências, momentos bons. E eu sei que foi um intercâmbio que me ensinou a apreciar essas coisas. Como eu citei a questão da primavera e tudo mais. Eu sei que o momento da minha vida em que eu parei e comecei a apreciar as pequenas coisas, pequenos momentos bons com os amigos. E até viagem, tipo, desde coisinhas pequenas, como momentos especiais com os meus amigos. Até coisas gigantes, como viagens incríveis pela Europa. São coisas que nunca mais vão acontecer. E cada momento situado é muito especial. E foi no intercâmbio que eu aprendi a parar e absorver totalmente aqueles momentos e aproveitar e ser grata. E é por isso que, hoje em dia, eu sou muito diferente com essa questão. Eu dou muito mais valor a essas coisas. Mas também, as minhas prioridades de vida mudaram completamente. Eu penso, toda vez que eu penso em o que eu vou fazer do futuro, ou quem eu quero ser. Eu quero ser uma pessoa muito mais conectada com esse lado. Mas eu também quero ser uma pessoa que tem um milhão de experiências, e um milhão de momentos, e um milhão de amigos. Enfim, gente, é isso. Eu acho que é impossível explicar mais do que isso o quanto o intercâmbio mudou a minha vida. Eu considero praticamente um sonho bom, de tão estranho, que é tentar explicar. Eu mudei completamente, e eu tenho certeza que eu não seria metade de quem eu sou hoje se eu não tivesse vivido o que, pra mim, foi uma vida inteira dentro de um ano. Por isso, eu quero aproveitar essa oportunidade pra agradecer. Agradecer aos meus pais, primeiro de tudo, por me proporcionarem aquilo, tudo. Agradecer à minha amiga, Duda, que me incentivou e me contou o que era o intercâmbio do Routor, e me contou tudo. É esse clube que me ajudou a realizar uma coisa que eu nem sabia, que era o meu maior sonho, mas era. E a Rotary, por todo o suporte, as minhas host families, que são minhas famílias de verdade, e a Dinamática, que é a minha segunda casa. E é o país que eu mais amo depois do Brasil, eu acho. E é isso, gente. É isso. Muito lindo, muito lindo. Chico, eu te mandei um monte de perguntas aí, você não deu bola pra mim, então eu vou decidir sem Chico. A gente normalmente, Tereza, a gente vai pra salas de bate-papo. Mas como a gente tem aqui um monte dos seus amigos hoje, você tá super bem representada com famílias e amigos, eu vou manter todo mundo na sala principal mesmo, e vou abrir o espaço, são exatamente uma hora, a gente tem 15 minutos aí pra interação e perguntas. Então eu só peço que as pessoas, né, na ordem, vão falando, quem quiser fazer pergunta pra Tereza, e a gente vai enquanto esse tempo nos permitir. Então, quem se habilita primeiro? Obrigada, obrigada, Tia. Perguntas, interações, o espaço tá aberto. Então eu vou começar, enquanto tá todo mundo aí pensando na dúvida, né? Primeiro, obrigada, Tereza, por abrir teu coração, mostrar toda essa emoção, né? E assim, eu fiz intercâmbio há 35 anos atrás, tem só um pouquinho mais tempo que você. Mas me emocionei, lembrei, senti, né? E eu acho que esse ter contato com a solitude, que é saber estar sozinho sem estar só, né? Que é gostar da gente, é algo que se a gente consegue isso cedo na vida, faz muita diferença. E aí eu queria te perguntar assim, de todos esses momentos, qual foi aquele que você acha que realmente foi assim, mudou, me mudou, que foi muito especial pra você desse um ano? Tem um que dá pra pensar? Eu acho, eu não sei se é um pouco específico demais, mas eu acho que considerando a forma que eu tava me sentindo, assim, ali no meio, quando as coisas começaram a ficar complicadas, eu acho que foram duas coisas. Eu lembro claramente do primeiro dia que o sol saiu de novo e eu comecei a ficar feliz de novo. E eu lembro de um momento em que, quando eu me mudei pra minha terceira host family, a minha host mom, ela me levou na dispensa da casa dela. E, enfim, eu tinha tido uns problemas com, exatamente, com pedir ajuda, como falar, eu precisava de, eu precisava falar pra minha segunda host family o que eu gostava de comer e o que eu não gostava de comer. E eu era muito, muito tímida e muito difícil com essas coisas. Então, esse foi um dos nossos maiores problemas. E eu acabei, sei lá, criando hábitos alimentares muito ruins, criando uma relação muito ruim com a comida e com a minha host family. E aí, quando eu mudei pra minha terceira, eu lembro da minha host mom me levando pra dispensa da casa delas, que era um cômodo, era do tamanho do meu apartamento, praticamente, e falando, olha tudo o que você gosta aqui, e o que você não, o que não tiver, se não tiver nada que você gosta, a gente vai no mercado e a gente compra o que você precisar pra ser feliz aqui nessa casa. E eu falei, tipo, eu chorei, eu acho, até no dia, mas eu fiquei muito emocionada porque eu tava sentindo muita falta de alguém que me tratasse da forma que ela me tratou. Que era uma coisa que, por mais que a minha primeira host family me tratasse muito bem, a gente não tinha essa intimidade. E essa intimidade com a minha terceira host family foi o diferencial pra mim. Foi saber que eles cuidariam de mim pro que fosse preciso, e foi ali que eu percebi que a experiência era incrível mesmo, e não tinha jeito, podia passar por quantos momentos ruins fossem, sempre teria alguém ali pra me ajudar. O meu conselheiro também, nessa fase, ele foi incrível, o Klaus. Ele me ouviu como, tipo, acho que ninguém tinha me ouvido, e acho que foi exatamente esse momento da mudança de família que eu percebi o quanto, tipo, o quanto eu tinha mudado de pedir ajuda e de aceitar ajuda, e de aprender a passar por situações ruins, e de quanto tinham pessoas ali por mim. Inclusive meus pais também daqui do Brasil, eles também me ajudaram muito, ligava pra minha mãe chorando às vezes, e ela me ajudou bastante também. Acho que foi isso. Muito bom, muito bom. Obrigada, Tereza. Chico? Tereza, Tu saíste daqui com a ideia de que tu estavas embaixo do braço do teu pai e da tua mãe. E quando tu voltaste, chegando no aeroporto, não sei se eles te apanharam em Brasília ou em São Paulo, tu já não estavas mais embaixo do braço de ambos. E como foi o impacto disso na tua cabecinha, já que eles esperavam alguma coisa, em função de um ano atrás, e agora tu já eras uma outra pessoa completamente diferente e com condições de olhar no rosto e dizer o que tu estavas pensando e acreditando. Que a verdade deles já não era a verdade absoluta da vida. Como é que isso aí funcionou na tua cabeça e isso evoluiu até chegar a esse momento de cinco anos passados agora, por exemplo? Chico, eu acredito que... Nossa, eu acho que eu até esqueci de falar sobre isso, mas é muito interessante realmente, porque eu não só vivia sobre os braços dos meus pais, mas eu precisava daquilo, porque eu não sabia viver de outra forma. Eu não sabia fazer as coisas sozinha. Então, assim, na verdade, eu não me incomodava, eu era muito grata por eles fazerem isso comigo, porque eu precisava. Mas acho que essa questão de independência que eu adquiri foi muito complicada mesmo. Eu acho que meus pais acompanharam parte disso. Eu lembro de chegar de trem, entre a estação de trem e a minha casa, era meia hora de caminhada sozinha à noite e chegar em casa depois de um evento do rôter ou alguma coisa assim. E o meu conselheiro me deixava na estação de trem e eu tinha que andar pra casa. Então, assim, duas horas da manhã e eu andando pra casa sozinha e eu ligando pra minha mãe. Então, assim, em alguns momentos eles acompanharam e eles tiveram, tipo, relances da vida que eu tava tendo e do quão adulta eu tava me tornando. Mas eu acho que, ainda assim, eu acho que o choque quando eu cheguei foi muito grande, porque especialmente logo depois que você chega, eu, pelo menos, eu queria fazer tudo sozinha. E é tudo diferente, né? Querendo ou não, tipo, transporte público, viagem, é tudo diferente. Então, eu vivi uma realidade que por mais que hoje em dia eu consiga, sei lá, pegar transporte público se eu precisar, obviamente, eu achava, eu voltei achando, achando que a vida era aquilo lá, sabe? Então, eu tive muitos embates com os meus pais, justamente por isso, porque às vezes eles estavam inseguros realmente, em coisas que não precisavam estarem seguros, mas às vezes eu queria fazer coisas que não necessariamente eram tão fáceis no Brasil quanto eram lá. Então, eu acho que isso é importante falar, que ao mesmo tempo que a Dinamarca me deu uma independência gigantesca, é uma independência que nem sempre se aplicava aqui, sabe? São realidades diferentes, a gente vive em um país perigoso, com, enfim, vários problemas, mas eu acho que esses cinco anos foram exatamente, foi exatamente o tempo em que eu e meus pais, a gente passou por essa adaptação, entre não me deixar fazer nada, não me deixar exatamente assim, mas, tipo assim, entre ter esse problema com a minha independência e eu achar o meu meio termo também do que eu posso fazer e do que eu não posso fazer e do que cabe e do que não cabe, e deles de me verem como mais adulta por eu me provar mais adulta, me botar à frente de determinadas situações que antes eu não me botaria, mas quando, então foi isso, quando eu cheguei, tudo isso veio muito de uma vez e foi muito complicado para nós três, mas conforme a gente foi se entendendo e eu fui encontrando o meio termo e eles foram encontrando o meio termo e a gente foi se ajeitando, acho que hoje em dia essa questão da independência na nossa relação foi completamente pautada pelo intercâmbio, porque foi o ponto, o stop-in de parar e reanalisar toda a nossa relação, toda a relação de permissão ou de aviso, sabe? Tipo, pedir para sair ou avisar que estou saindo, essa fase que você realmente se torna adulto, eu acho que o intercâmbio foi, obviamente, o divisor de águas nesse processo. Palavra com Silvia. Na verdade, o que eu primeiro agradecer essa experiência incrível que não foi só para a Tereza, né? é uma experiência de amadurecimento para a mãe e para o pai também, porque isso tudo que a Tereza falou é muito real, né? A gente aprende a deixar o filho sair debaixo das asas, porque era tudo mãe e pai. De vez em quando, era mais mãe que pai, né, Tereza? Mas, assim, se não fosse essa experiência do Rotary, eu acho que esses cinco anos de amadurecimento teriam sido muito mais retardados, né? Seriam muito mais difíceis. É impressionante para mim, o Chico sempre lembra que eu sempre chorava bastante. É verdade, saudade, mas foi só no começo, porque depois a gente foi vendo que as coisas, elas eram tão perfeitas e tão encaixadas que a segurança era tão grande, que o prazer dela estar ali era tão grande que refletia na gente aqui de longe. O prazer dela era o nosso prazer, né? E até me emociona um pouco no sentido de que a gente sempre ouvia as reclamações que são, assim, super naturais, porque a psicóloga do Rotary sempre acompanhando a gente, ela falava impressionantemente isso. Nos dois primeiros meses vai acontecer isso, nos dois segundos meses vão acontecer isso, no finalzinho vai ser assim. E foi exatamente assim que aconteceu. Só que o que está me emocionando mais agora é ouvir dela realmente, porque a gente sempre ouviu uma reclamação, mas ouvir esse relato de experiência tão claro, tão nítido, deixa a gente até um pouco emocionada para saber como foi realmente que ela cresceu, né? Demais. E também reforço a questão dessa independência, que eu enquanto mãe digo e reforço que a Tereza falou que nesse retorno essa questão da independência ela é muito nítida, porque eles chegam, né, com tudo isso que ela falou é muito real, né? Quero ir, quero pegar ônibus, quero pegar trem, quero pegar não sei o que, e para mim isso era muito difícil, mas o tempo vai costurando tudo e acredito eu, né, Tereza, que hoje está muito mais fácil, muito mais claro para mim que ela cresceu, né? É difícil, mas está claro, ela cresceu, já tem quase 23 anos, pode sim pegar um trem, pode sim pegar um ônibus sozinho, um avião sozinha, mas assim, a gente está sempre olhando, né, a questão da segurança, mas acho que evoluiu muito nesse sentido, né? A gente recebeu aqui também, foi incrível, incrível, quando a Tereza foi, a gente recebeu gente aqui, que foi a Tiffany, inclusive converso com ela até hoje, então é uma troca surreal, é assim, uma experiência familiar incrível, é incrível, só tenho a agradecer, sinto saudade dos almoços, as quintas-feiras, ótimos almoços, a gente participava de todos, é só gratidão. Vai lá, Natália. Boa tarde, meu nome é Natália Borraz, do Rotary Club Brasília Lago Norte, atuando na imagem pública, e vou fazer essa apresentação pequenininha, mas assim, eu quero falar, ela está fazendo intercâmbio no México, então assim, essa experiência que a mãe da Tereza falou, eu senti toda, chorei, tive um momento de depressão, infecções, assim, minha imunidade caiu, estou tomando um remedinho básico, para poder, meu médico me receitou, para poder dar uma animada, mas agora eu vejo que ela está tão bem lá, no México, e o México não é um país seguro como a Dinamarca, é um país como o Brasil, tem os lugares perigosos, e lá ela não pode sair sozinha, ela não toma transporte público, ela só sai com a família, ela estuda numa escola, que é uma universidade, então ela vai com o irmão dela, o host brother dela, na mesma sala, então, só que ela está tão feliz, ela está tão radiante, alegre, nas fotos, a gente conversa sempre, porque até agora tem esses vídeos de WhatsApp, então, a gente conversa até mais do que deveria, como diz o Gustavo Franco, fala assim, não pode conversar, só que a gente se fala, e eu vejo a felicidade dela, então eu me tranquilizo, então assim, é isso mesmo, ela está gostando demais, e eu espero que ela amadureça tanto quanto a Tereza, e o intercâmbio do Rotary é um programa incrível, e eu faço parte da comissão distrital do intercâmbio, Luiz Gustavo. Boa tarde, presidente, Valéria, Chico, Tereza, e todos que estão presentes, meu nome é Luiz Gustavo, também sou do Brasília Lago Norte, associado, e exercendo o cargo hoje de chairman do programa de intercâmbio de jovens. Tereza, eu queria, eu também fui intercambista, tá, eu queria só entender, você que foi para Dinamarca, porque eu fui para os Estados Unidos, você foi para Dinamarca, como é que foi a sua experiência linguística, desde o início até hoje? Tanto com a sua experiência, eu queria que você me falasse, do dinamarquês, e do inglês também, se lá você aprendeu mais ou menos, como é que era o seu inglês antes, se melhorou, se você se comunicava muito em inglês, como é que, no geral, como é que foi isso tudo nessa sua experiência, eu queria entender um pouquinho. Bom, a questão do inglês, eu já falava inglês, mas eu falava, falava de séries, falava de filmes, falava de música, não era a minha forma primária de comunicação, obviamente, e lá, é muito engraçado, inclusive, foi um choque gigante para mim, porque, para ser sincera, eu não sabia nada sobre a dinamática, eu não sabia absolutamente nada, não sabia que línguas falavam, não sabia nada, e chegar e perceber que, tipo, beleza, eles falam uma língua muito difícil que eu não conheço e que eu provavelmente não vou aprender, mas todo mundo fala inglês, tipo assim, não é 70% da população, meus host siblings de, tipo, três anos de idade, desse tamanho, falavam inglês perfeitamente, então, como eu disse, o inglês, ele virou, realmente, a minha forma primária de comunicação, eu acordava e dormia falando inglês, eu penso em inglês, eu me expressava, eu esquecia, parece brega, mas eu esquecia como falava português, de tanto que eu falava inglês, e o dinamarquês, então, assim, meu inglês melhorou muito, melhorou na questão de conversação, de expressão, de idiomas, de dia a dia, e, obviamente, isso impactou no meu dinamarquês também, porque, como eu citei, o dinamarquês, ele é muito parecido com o inglês, ele não tem nada, nada, nada a ver com o português, por isso, eu tive muita dificuldade, e eu tenho muitos amigos que não sabiam falar inglês, então, falar dinamarquês era ainda mais difícil pra eles, porque eu via as similaridades, então, uma coisa que parecia completamente aleatória pra alguém que não sabia inglês, pra mim tinha um certo sentido, porque eu relacionava com o inglês, então, tudo que eu traduzia do dinamarquês, eu traduzia pra inglês, eu parei, eu cortei o português da minha vida, e isso me ajudou a entender o dinamarquês, realmente, continua sendo uma língua muito complicada, muito, muito difícil, eu consigo ler, eu consigo entender, mas eu tenho muita dificuldade de falar, porque os sons que existem na boca deles não existem na nossa, tipo assim, é impossível fazer os sons que eles fazem, tipo, o D tem som de U, tipo, é inacreditável, não faz o menor sentido, é impossível falar, eu prometo. Eu tive muita dificuldade com essa questão, eu consegui entender perfeitamente, no mercado, nas lojas, na escola, inclusive, eu escolhi estudar o lado que ia pra línguas, então, além de, tipo, dinamarquês, que é o equivalente a português deles, as aulas de dinamarquês, eu tinha aulas de francês, eu tinha aulas de francês em dinamarquês, então, tipo assim, eu consegui entender o suficiente de dinamarquês pra entender o que ela tava me explicando sobre francês, mas eu não conseguia falar. Então, hoje em dia, eu, eu perdi muito contato, obviamente, com os dinamarquês, porque é uma língua que só eles falam, é uma língua que não tem série pra eu assistir, não tem música, assim, óbvio, tem, mas não é uma cultura tão disseminada igual é a cultura americana, então, eu perdi muito contato com os dinamarquês, é uma coisa que, por isso que eu falo que às vezes parece um sonho na minha cabeça, porque eu sou, tipo, a única pessoa em um raio de sei lá quantos quilômetros que sabe falar dinamarquês, não tem ninguém pra conversar, não tem um filme pra ver uma série, uma música, então é uma língua que vai se perdendo um pouco, mas eu ainda escuto a minha playlist que eu escutava quando eu morava lá de música dinamarquesa e eu ainda penso muito em coisas que eu sinto falta da língua, os idiomas e essas questões de expressões e tudo mais, então é uma coisa que tá sempre fresca na minha cabeça e que eu tento e eu tenho o, assim, o desejo de algum dia retomar, obviamente, não só porque eu sou louca pra voltar pra Dinamarca, mas por conversar mesmo, se algum dia eu encontrasse uma aulinha de dinamarquês ali, de conversação, só pra não deixar morrer, porque realmente é muito lindo, hoje em dia eu sinto falta de ouvir, eu sinto falta de chegar nos ambientes e ouvir todo mundo falando dinamarquês e é isso, acho que essa é a minha relação com essas duas línguas, assim. Mas a escola, Tereza, a escola era em inglês ou era em dinamarquês? Em dinamarquês. Era em dinamarquês. Tudo. Os professores faziam um esforço, obviamente, pra falar inglês comigo e tudo mais, mas, na verdade, eu já tinha terminado o ensino médio, né? Então, ao mesmo tempo que eles se esforçavam, não era tão necessário assim, sabe? Eles podiam falar dinamarquês ali e, tipo, torcer pra eu entender. Eu entendi um pouco, mas, obviamente, não conseguia acompanhar a turma, né? Então, graças a Deus, eu não precisei, tipo, validar o meu ano ou alguma coisa assim, porque para os meus amigos isso foi muito trabalhoso. Fazer prova em dinamarquês é muito difícil. Bom, Tereza, acho que cinco anos nunca se passaram tão rápidas, né? Ontem, quando eu recebi o convite lá da reunião que o Chico enviou, depois a sua mãe também me enviou, eu lembrei exatamente de um dia que nós fomos na sua casa, um dia no final de tarde, noite, não me lembro mais, acho que foi por aí, A Tereza, vamos dizer o seguinte, né, Silvia? A Tereza era uma criança para nós também, né? Que eu acho que para o Mário e para a Silvia continua, né, Tereza? Isso, às vezes, é que dá um pouquinho de trabalho, eu também tenho filhas, né? E a gente acredita que na sua fala deu para perceber, por exemplo, a questão da quando você volta, você quer transferir aquela sensação sua de segurança que você tinha lá para cá, né? Eu já vivi isso também na minha casa, eu sei que a gente tem essa tendência de trazer isso e na verdade nós que estamos aqui direto, seus pais, né, devem ter assustado com isso, que eu também assustei, ou seja, eu falava com a minha filha andando de madrugada na rua, né, e quando ela estava fora e a gente ficava, poxa, mas a coisa é assim mesmo, tão tranquilo, né? Aí chega aqui, parece que elas esquecem, parece que esquecem rapidinho de como nós temos esse problema grave aqui com segurança e a gente fica realmente muito preocupado, mas as preocupações elas passam também, né, porque logo, logo a gente cai no nosso mundo real, todo mundo, né? Tereza, eu acredito que a sua fala de hoje já mostra claramente para a gente, né, do impacto desse período aí do intercâmbio, né, na sua vida pessoal, profissional, aí, trabalhando hoje, estudando, né, esse amadurecimento, eu vou aproveitar aqui esse final, então, exatamente para agradecer aí todos vocês, né, por ter envolvido nessa nessa tarefa, né, que eu acredito que as falas iniciais sobre o processo de intercâmbio, elas, por mais que elas tentam transmitir segurança, né, eu acho que a Silvia investiu um bom valor em reais na conta de telefone, né, naquele período, mas, Tereza, eu agradeço muito aí a sua fala, eu acredito que muitas pessoas que estão aqui, que eu vi que tem uma lista de jovens aí, vão levar isso para a vida toda e vão procurar transferir isso também para os irmãos, para os parentes, para os amigos, né, da importância desse processo de intercâmbio, e eu agradeço aí a sua participação hoje em nome do Rotary Club Brasília 5 de dezembro e da UPS, né, que é a nossa instituição aí hospedeira, hoje nós estamos e temos utilizado ao longo do tempo aí essa plataforma para fazer reuniões, mas também a gente não pode esquecer desse vínculo. Muito obrigado aí pela sua participação e está aí o seu certificado para você já ir colecionando aí, tá, obrigado. E com isso a gente fecha essa 12ª reunião. Música 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 Música